Ei, aqui. Sabia que dá pra ouvir o mar aqui nessa concha? Essa... É comercial de Havaianas, né? O quê? Uma celebridade na praia de Havaianas falando com desconhecido. Só pode ser, ó lá, vendedor de Havaianas, figuração de Havaianas, golzinho de Havaianas, salva-vidas de Havaianas... Você é bem doido, né? Eu tô perguntando se você quer ouvir o mar na concha. Só isso, não quer ouvir, ó? Não desculpa. Juro que não é comercial? Ai, vai. Ó, eu quero ouvir. Eu quero ver a concha. Havaianas! Havaianas! O quê? Havaianas!